Qual é a pressão que você sente como CIO de ter o legado funcionando, o legado gerando negócio e ao mesmo tempo tendo que usar o novo, de ir atrás do novo, de buscar a inovação? Como é que convivem esses dois mundos no seu dia a dia, onde a TI tem que ser crucial para o funcionamento da sua empresa? Então, eu acho que é possível sim, na verdade não é só possível como necessário. Se não fizer essa convivência, você não consegue fazer a transformação digital que você precisa. Não dá para abandonar o legado, que é o que você falou, é o pão nosso de cada dia. Só que você precisa ir acrescentando coisas novas nele. Também não acho que dá para ser uma coisa disruptiva, que você sai de um legado que está funcionando há anos e muito bem, tem seus problemas, mas funciona, e agora vou para tudo novo. Não dá para ser tecnologia pela tecnologia. Tem que conviver, e vai fazendo a migração aos poucos. Você vai trocando por camadas, igual descascar uma cebola, e você consegue ir descascando a cebola e trocando do antigo para o novo. Não necessariamente, talvez você troque todo o antigo, mas eles conseguem fazer um ecossistema para eles conviverem. E também tem o que é uma da equipe, porque como você muda o mindset da equipe? Porque aquela equipe que funciona do legado, ela também tem que funcionar no novo, ela não é descartável. Como é que você mantém a equipe e mudando o mindset da equipe para também suportar o novo? Para suportar não só as novas tecnologias, como as novas metodologias e as novas ondas que vêm por aí. Acho que esse é o grande desafio, e quem está fazendo isso bem, está saindo na frente. Não é fácil, falar é fácil. Fazer é muito difícil. Quando você fala isso da equipe, muito se fala que o CIO está perdendo o seu papel estratégico por conta da transformação digital, que aí você tem uma linha de novos cargos. Quem está liderando essa equipe? Quer dizer, como é liderar essa equipe? E aí, o título, tanto faz se é CIO, se é CEO, se é CDO, a sigla tanto faz. O que faz a diferença é o papel que você está impondo, ou que você está à frente. A liderança da equipe é justamente você conseguir perceber em cada um o potencial de cada um e elevar esse potencial. Agora, quando você fala de quem está liderando esse movimento, se o CIO continuar cuidando de água e esgoto o tempo todo, aí ele não vai fazer movimento nenhum. Ele tem que conseguir ter fôlego, levantar a cabeça, tirar a cabeça da água para conseguir fazer o movimento. E não dá para abandonar. O que as empresas estão feitas, criam novos cargos, que é justamente, bota o cara para cuidar do água e esgoto, que a gente chama de água e esgoto, produzir o dia a dia do legadão, esse cara lá, para manter, e cria um outro cargo para o cara puxar a empresa para frente. Empresas muito grandes têm que fazer isso porque não dá para dividir. Empresas um pouco menores conseguem até dividir, se você conseguir tempo na sua agenda se organizar, para conseguir fazer essa mudança. Eu acho que é organização de tempo. Independente do tamanho da empresa, você tem que criar outro cargo mesmo. E aí depende da pessoa, depende do título, independente do título. Na Azul, por exemplo, como é que está a transformação digital? Então, eu consegui agora montar um time que suporta e sustenta o dia a dia para conseguir ter uma fatia de tempo para fazer essa mudança. Então, é um processo. A gente está caminhando, passos de bebê ainda. Não é uma virada, não tem aguinhada. Então, tem passos de bebê. A gente está fazendo essa migração aos poucos, me dando fôlego justamente para puxar essa mudança. Mas eu tenho uma equipe me apoiando. É a equipe que vai fazer a diferença.